Sejam todos muito bem-vindos ao canal, hoje eu entrei numa conta super antiga e muito gemada que foi gasto muitos diamantes e eu vou estar mostrando pra vocês no decorrer do vídeo todas as skins, tudo que tem e vou gastar muitos diamantes. Pessoal, se liga só, ele tá no level 71, joga há mais de um ano aqui no FreeFast, comprou todos os passes de Elite e lembrando que os sorteios aí é pra todos vocês, não importa se a conta é nova ou não, se é antiga, se gastou diamantes ou não. Em personagem, ele só não tem esses seis aqui de baixo, o restante tudo ele já tem, já comprou, moleque, realmente joga muito. No cofre eu vou estar mostrando só as skins mais braba, se liga só, já tem a skin Modo Fúria aí do Cobra, topzera demais. Tem essa skin aqui que era do Pass de Elite, que foi dado gratuita. Também tem essa skin que vocês gostam muito, Sombra Roxa, errei, tamando, moleque, tá brabo demais. Eremita Mídico, é um pacote insano. O pacote do Raipado também, topzera demais. Eu acho até... Quer ver, Tropa? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu acho que ele tem um chapéuzinho insano, ó. Esse chapéu, ó, foi de 10 milhões de seguidores, eu acho que na página do Facebook, Garena. Tem a máscara antiga aí, que é a barba do velho, topzera também. Eita, mano, a conta tá insanamente insana. E Tropinha, eu desafio vocês a bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo. Se pegar 10 mil likes, eu vou estar doando um gift card de 50 reais pra um comentário aleatório. Principalmente, eu vou escolher outro comentário aleatório pra mim fazer o próximo vídeo de sexta-feira, gastando mais de 10 mil diamantes no Free Fire. Eu falo sexta porque amanhã eu vou soltar um vídeo especial que vocês vão gostar demais. E é surpresa. Tropinha, pra participar é muito fácil. Deixa o like, comenta aí, assiste o vídeo completo até o final, que eu quero mostrar toda a coleção de armas, emotes, mochilas, tudo que ele tem de top aqui no Free Fire. E também, eu vou dar algumas dicas pra vocês de como ganhar um sorteio mais fácil. Beleza? Compartilha pra todo mundo. Vamos bater essa meta de like rapidão. Conto com o apoio de vocês. Se cada um deixar o like, a gente bate essa meta rapidão. Agora, vou recarregar muitos diamantes e já volto. Vamos deixar essa conta muito mais gemada. Consegui fazer recarga diamante. Comprei 10.700 de imã. Bora coletar mais ticket aqui. Tropinha, vocês vão ver aí o quanto de pacote de skin eu vou pegar. Vou deixar essa conta muito mais gemada. E o Devin te tá perguntando. Ah, Dark, mas podia tá gemando minha conta aí. Não tenho nada aqui no Free Fire. Pessoal, o sorteio é pra todos vocês. E peço de coração aí que me sigam no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. Quem não me segue ainda, bora seguir. Acesse o link na descrição. Bora bater a meta de 100 mil seguidores. A gente tá muito próximo. Já vamos vir aqui de cara. Tropinha, rapidão na loja. Eu nem sei o que eu compro, mano. Mas eu vou tentar ser o mais rápido possível comprando aqui. Já vou comprar essas novas caixas. Dessa aqui, pessoal. Eu vou tá comprando aí, sei lá, umas 30 caixas. O que vocês acham? Bora, já comprei. Bora comprar mais. Vou tentar... Eita, mano. Uma só, não. Vou tentar ser o mais rápido possível, Tropinha. Pra que o vídeo não fique muito longo. Vocês vão ver aí, ó. Eita, mano do céu. Se liga só, doidão. Vamos pegar aquele desconto de novo. Já foram 30 caixas que a gente vai tentar pegar o pacote. Eita. Essas caixinhas aqui tá na promoção. Bora pegar as caixas do Cartola também. Já peguei 10. Eu vou tá pegando 20 e tem mais caixas nos eventos. Se liga só. Aí, ó. Peguei 20 caixas do Cartola. Essas caixas do Dragãozinho ele não tem ainda. Bora pegar mais 10 aqui. Quer ver? Essas caixas do Quebra Cabeça Autonal eu vou pegar no evento. Essas caixas aí que eu quero pegar. O cartão de personagem. Level 8 também eu vou pegar. Bora, Pet Punk. Acho que ainda não. Dom Pisante também não. Eita, doidão. Essas eu vou pegar nos eventos. Tropinha. Se liga só. Caixa Zalada. Qual que a gente vai pegar agora? Vamos pegar o restante tudo nos eventos aí, pessoal. Deixa eu ver aqui em personagem. Já vamos vir aqui. Não em caixas. Tem que ser normal o personagem. Vou tá pegando o personagem Camille. Ele não tem ainda. Vamos ver quantos Dima vai dar. Aí, 499 diamantes. Já pegamos mais um personagem que ele não tinha. E lembrando aí que o sorteio é pra todos vocês. Muito fácil de participar. Deixa eu ver se tem mais caixas aqui, Tropinha. Tem uma caixa insana que eu queria pegar. Cadê, doidão? Bora pegar dessas aqui. Vamos pegar... 6 dessas caixas aqui também. Caixas de arma é muito top. Essa aqui ele já tem. Cadê? Mano, tinha uma caixa aí. Eu acho que já saiu. Que era do On Pushman. Não, provavelmente ela já saiu. Não tem mais. Aquela caixa era muito braba. Se liga só, doidão. Vamos tá vindo aqui, ó. Coletar. Ele tem vários fragmentos de cubo mágico. Vamos pegar 3 cubos mágicos. Ele disse, Dark, eu tô colecionando aí pra ti. Bora pegar esses cubos mágicos. E depois pega algumas skins insana. Ele me falou, ó. Primeira skin aí que eu quero que tu pegue. É a skin do... Do Apela Pato. Bora lá, doidão. Vamos pegar a skin do Apela. Muito top, que é a Chama Violeta. Já peguei a skin pro moleque. Tem mais dois pacotes brabo que eu quero pegar aqui, tropinha. Esse aqui ainda não. Esse aqui é top. Comentem aí o que vocês acham. Qual é o pacote que eu deveria te pegar, doidão? Cadê, mano? Pacote do Crono. Crono é um pacote muito brabo. Aí, mais um pacote pra coleção. No decorrer do vídeo eu vou mostrar todas as skins que ele tem, pessoal. Se liga só. Eremita Arcana. Vamos pegar mais um pacote aqui. Só que eu quero pegar um masculino, doidão. O pacote do Joker é um pacote muito top também. Será que eu pego esse? Não, vamos pegar... Isso, vamos pegar o pacote do Joker. Bora lá, doidão. Ah, não. Esse pacote eu consigo pegar nas caixas. Cadê, galera? Qual que eu vou pegar? Da gatuna? Esse pacote aqui então, tropinha. Bora pegar esse pacote. Mais um pacote pra coleção aí. Quero que vocês contem comigo quantos pacotes de skin eu vou pegar na conta do moleque. Eu acredito que eu vou estar pegando aí mais de 12 pacotes, doidão. Tá? Esse já foi comprado. Bora vir aqui comprar o passe rapidão. Lembrando aí que eu vou tentar ser o mais rápido possível. 600 Dima. Eita, mano. Já atualizamos o passe. Depois ele vai correr atrás aí de completar todas as missões. E pra quem quiser mandar convite pra ele, acredito que ele vai gostar demais. Tropinha, 103 emblemas aqui no passe. Bora coletar tudo. Já vou deixar equipada a skin do carro, que é do Jeep. Banner e avatar também. Eita, mano. Skin feminina do passe. Aí, tropinha. Se liga só essa mochila, filhos da noite. Já deixei equipada a mochila também, ó. A camisa topzera demais. Vamos estar vindo aqui para os eventos rapidão. Deixa eu ver, ó. Surpresa de Páscoa. E galera, mais uma vez eu quero pedir pra vocês. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve. Eu olhei nas configurações aqui do YouTube e vi que mais da metade das pessoas que assistem os vídeos aí não é inscrita no canal. Então se inscreve aí pra você estar participando dos sorteios. Bora lá, ó. Joguei uma de nove diamantes. Já peguei o token. Caixa de loot. Bora zerar todos os eventos, pessoal. Caraca, mano. Agora a skin do pet. Provavelmente vai estar vindo a skin da arma ou a mochila, doidão. E agora, mano? Já veio o emote também. Eu acho que ele não tinha esse emote. Bora. Skin da arma. Já veio a mochila também. Muito top essa mochila. Eita, doidão. Vocês devem estar pensando aí. Ah, mas eu não acredito. O Dark gemou a conta de um inscrito que já é muito gemado. Já gastou muitos dimas. Pessoal, o sorteio é pra todos vocês. Se liga só. Então não tem como saber quem é gemado ou não. Quando é sorteio exaleatório, até consigo saber, pessoal. Bora lá. Aí a gente dá preferência aí pros inscritos que nunca gastaram diamantes. Mas hoje foi esse inscrito que ganhou. E espero que vocês fiquem felizes por ele, ó. Joguei aqui. Peguei dois tokens. Bora pegar todas essas caixinhas aqui, os tokens. Provavelmente esse evento aqui eu vou zerar ele todinho. Bora. Mano do céu. É muitos diamantes. Eu nem sei o que eu vou fazer com todos esses dimas aqui. Bora. Vai vir as caixas do Cartola. Geralmente o pacote vem por último. Já peguei o primeiro pacote lá. Que era do FFCS. Aí. Agora vou pegar o pacote por 599 do Coelhão. Brabo demais. E já vamos vir pro próximo. Quer ver? Agora vou mostrar pra vocês. Já vamos vir pro próximo. Vou pegar o pacote do Copinha, Tropinha. Esse aqui do Samurai, se eu não me engano, ele já tinha. Vamos dar uma conferida aqui, pessoal. Vamos vir aqui. Deixa eu vir aqui em Cubumont. Cubumont. Não tem Cubumont. Cubumont. Eu acho que o pacote do Samurai ele já tinha. Esse Samurai acho que nem tem aqui no Cubumont. Bora lá, doidão. Vamos conferir então. Ah, tá aqui o pacote do Samurai. Ele já tem. Então vou ter que pegar outro pacote que não seja esse aí. Eu acho que vai ser o pacote do Copinha, doidão. Bora pegar esse pacote aqui, ó. Do Copinha. Aí sim. Já vamos estar jogando até chegar no pacote. Eita, doidão. Se liga só. É muita coisa, pessoal. Bora. Peguei aqui dois tokens. Já vamos pegar aquelas caixas. Daqui a pouquinho eu vou jogar no Sorte Royale e pegar aquela skin da AK, que com certeza ele não tem, ó. Duas caixas aí de camisa da sorte. Peguei o cartão de personagem level 8. Já vamos deixar o personagem Camille no máximo. Mais dois tokens. Eita, mano. Se liga só. E agora? Aí, mais dois tokens. Provavelmente o pacote vai ficar por último. Tem que vir os tokens, doidão. As caixinhas aí também. Essas caixas que eu peguei, se eu não me engano, era da MP40. Mais tokens. Tropinha, eu vou acelerar o vídeo aqui. Aliás, vou fazer um corte e já volto. Vou coletar tudo aqui, ó. Todas as recompensas. Pronto. Já usei praticamente todos os tokens pegando as caixas aí. Eu peguei as caixas surpresa. Bora tentar agora, pessoal. Pegar o pacote do Copinha, que o moleque não tem ainda. Mais um pacote pra coleção, doidão. Vou pegar os tickets aqui do Diamante Royale. Provavelmente vai vir as caixinhas agora. Eita, mano. Tinha que vir um pacote. Aí, muita sorte. Bora lá. Agora, 599 diamantes. O pacote brabo do Copinha. Mais um pra coleção. Eita, doidão. Se liga só. Vou estar colocando esse pacote aqui, ó. Feminino. E vamos tentar a sorte aí com poucos dimas. Eu acho que tem muitas caixas pra vir ainda, pessoal. Não sai do vídeo. Assiste completo até o final, que vocês vão gostar demais. Se liga. Bora vir a última aqui. Podia vir as caixas de calça da sorte. Eita, mano. E agora? O que vai vir? Aí. Caixas de calça da sorte. Muito braba. E vamos vir aqui pro evento Quebradeira da Páscoa. Esse evento é muito bom. Porque a gente pega um desconto muito alto e pega vários skins. Se liga só. Vamos ver quantos porcento ele pegou. Eu acho que foi 75% ou 80%. Vamos ver. Mano, quanto que eu vou pegar aqui, galera. Vamos pegar o do meio. Quantos porcento? 83% de desconto. É um ótimo desconto. Eita, mano. Bora pegar aqui, então. Ó, pegar rapidão aqui, ó. Duque Mariposa. Já peguei esse pacote. Tomara que venha o pacote do Coelho Tec, mano. Pacote Coelho Tec feminino. Eita, mano. Tem que vir. Eita, tropa. Eu não acredito que o Camilo tava aqui, tropa. Eu peguei o Camilo na loja por 500 diamantes. Esse aqui ele tava por 100. Vocês vão ficar louco comigo. Caraca, doidão. Comentem aí embaixo quem viu que eu dei essa bugada insana. Eu espero que o inscrito aí, quando ele ver, ele não fique chateado comigo. E ele veja aí o quanto a continha dele ficou gemada. Bora pegar todo esse ticket aqui também. Ticket Diamante Royale. Já vou pegar todas as caixinhas também ali embaixo. Vamos fazer uma coleção insana de pacote e caixas nessa conta. Ó, a caixa surpresa. Vamos aproveitar todas essas caixinhas aqui. Com certeza ele vai conseguir pegar todos os pacotes das caixas. Mais uma pedra da evolução. Só falta pacotezão aí do Coelho Tec. Será que vem, mano? Caixa de quebra-cabeça autonal. E agora? Eu quero pegar o pacote do Coelho Tec. Vem, 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 por favor, Coelhão. Eita, aquela caixa não é. Agora, bora abrir as caixinhas aí do Cartola. Mano, ainda não. Vamos pegar todas essas caixas aqui, ó. Caixa do Cartola também. Mais caixinhas. Eita, caixa mega desconto. Essa aí eu não quero, pessoal. Essa aí vem umas skins permanentes, mas elas não são tão legais. E agora? Caixa do ovo. Eu quero as caixinhas aí do Coelho Tec. Tem que vir, mano. Aliás, o pacote do Coelho Tec, ó. Luz Estrelar. Já peguei também. Eita, mano. E agora, tropa? O que eu vou pegar? Luz Estrelar também é a skin do carro. Caixa de calça da sorte. Bora, Coelhão, mano. Eita, camisa do ovo. Será que não vai vir, pessoal? Eu acho que porque ele já gastou muitos diamantes, a sorte fica difícil, ó. Ticket da incubadora. Bora pegar essas caixas aqui, então. Mano do céu, tem que vir, tem que vir, tem que vir. Coelho Tec, agora a última tentativa. Será que vai vir, tropa? Vem, vem, vem. Eu acho que tá faltando o like de vocês. Deixa o like aí pra vir o Coelhão, mano. Aí, quem deixou o like, muito obrigado. Foi o like de vocês que ajudou, ó. Coelho Tec, já peguei na conta do moleque. Agora sim, doidão. Do que a gente vai gastar aqui, ó. Corrida dos Titãs. Esse evento é brabo demais. Vou pegar muitas caixas nesse evento. Também vou pegar a skin principal aí da arma, M1014. Bora. Agora sim, duas caixinhas já veio. Vamos jogar muito rápido nesse evento. Três caixinhas. Quatro caixas. Não me lembro quantas são, são doze. Cinco, seis. Agora não veio nada. Não veio nada de novo. Tá vindo muitas caixas pro cofre. Sete. Eita, doidão. Se liga só o tanto de caixa que a gente tava pegando a conta do moleque. Já tamo com dez caixas. Bora lá, tropinha. Vou tentar pegar quinze ao total aí. Doze. Lembrando pessoal, quem não é inscrito no canal, já se inscreve. O link vai tá aqui na descrição, conto com o apoio de vocês. É muito fácil, é só acessar o link aí, tropa. Que vocês vão tá me seguindo lá no Insta. Vão participar de sorteio. Bora me ajudar a bater a meta aí rapidão de cem mil seguidores. Bora. Última tentativa. Vamos pular pra vinte caixas. Eu tinha dito quinze, mas vai ser vinte. Bora. Última tentativa, mano. Ué, cadê? Aí. Vinte caixas. Agora eu vou trocar aqui, mano. M10-14, Attack on Titan. Muito brabo essa skin. Já pegamos pro moleque. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as caixas de cabeça quebra... Caixas de quebra-cabeça autonal. Mais caixinhas aqui também. Mais caixinhas surpresa aí. Deixa eu ver. Caixas da sorte. Calça da sorte. Camisa da sorte também. Bora pegar. Quebra-cabeça autonal já foi todas, mano. E agora, pessoal? O que a gente pega? Vamos tá pegando os tickets aqui, ó. Rapidão. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo pegar mais de uma vez, ó. Ticket do Diamante Royale. Ticket do Arma Royale também. Bora pegar. Até conferir aqui se tá gravando. Tá de boas. Quer ver? Vamos ver. Quando ver do nada, para de gravar, pessoal. Eu sempre tenho que fazer isso, ó. Tá de boas. E vamos gastar a última caixa aí. Eu vou deixar a última caixa pra ele gastar depois. Bora. Sobrou só uma caixinha. Vamos vir aqui no próximo evento. Que é esse aqui, ó. Mano do céu. Quantos diamantes eu vou gastar nesse evento aqui pra pegar esse pacote? Geralmente ele vem por último. Bora tentar a sorte. Ó, 69 diamantes. Podia vir hoje, mas faz. Emote Dinheiro é Poder. Eu já vou mostrar pra vocês aí toda a coleção de pacotes. Todos os skins que ele tem na conta. Bora, mano. 249 diamantes. Agora, tropinha. Vou clicar nesse, mas não é, ó. Agora sim, o pacote principal. Peguei o pacote principal aí. Attack on Titan. Esse evento é muito difícil. Muito caro. Bora tentar pegar o pacote principal nesse evento também. Attack on Titan. E eu espero que vocês interajam com o canal. Galera, comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de ter no Free Fire. Quais são os pacotes mais legais que eu peguei. O que que faltou aqui nessa conta. Se ela é gemada ou não. Beleza. Quantos pacotes de skin eu peguei ao total. Bora lá, doidão. Tô tentando dar sorte aqui, ó. Acho que agora vai as últimas tentativas, mano. Bora, podia vir o pacotezão. Eu acho que eu não deveria ter jogado naquele último evento lá, mas tá de boas. Bora. Não veio. Eita, mano. Galera, foi todos os diamantes. Já vamos equipar aqui então. Vamos deixar o Camir no máximo. Vamos deixar o personagem Camir no máximo. Deixar ele equipado tudo. Se liga só, doidão. Falta jogar ainda no Sorte Royale, tropa. Se liga só. Bora botar aqui. O Camir aí a gente colocou ele no máximo. Vamos jogar rapidão no Sorte Royale. Eita, mano. Sobrou apenas 10 diamantes. Pra gente jogar uma vez aqui. Eu deveria de ter jogado nesse evento ao invés do evento da Attack on Titan. Ó, duas caixinhas. Pessoal, resolvi comprar mais 1.200 diamantes. Só pra mim poder pegar a skin da AK, que é muito top. Também vou pegar essas caixinhas aqui de evento de recarga. A skin do carro também. Eu tinha me esquecido de pegar antes. Eu acho que não tem mais nenhum evento de recarga, pessoal. Se liga só, doidão. O restante é tudo com ele. Já vamos vir aqui então rapidão no Sorte Royale. E agora eu vou tentar a sorte de pegar a skin da AK. Braba demais. Tomara que eu não gaste muitos dimas, tropinha. Vem, 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 vem. Por favor. Tem que vir fácil. Vem, vem, vem. Agora, agora. Eita, mano. Agora tem que vir, galera. Skin da AK, tropa. Última tentativa aí, pessoal. Vem a Kaka. Aff, doidão. Agora, galera. Última tentativa. A Kaka. Aff, mano. Vem essa skin. Eu tentei, tropinha. Infelizmente, ela veio por último. Mas vocês viram aí que falta apenas 600 diamantes e ele pega. Galera, gastei mais 1.000 diamantes e não veio a skin da AK. Ó, skin do pet. Bora jogar a última aqui. Tentei pegar o pacotezão insano também. Não foi dessa vez. Então, vamos vir aqui, ó. Eu vou deixar equipado já, doidão. Vou mostrar pra vocês as skins, ó. Já pegou essa aqui da incubadora. Bora lá. Olha só as skins braba que ele tem, tropa. O moleque é muito gemado. Joga muito mesmo. Eita. A skin da 12. Essa skin braba. M1014. Attack on Titan também. Skin de panela, ele tem várias, mano. Olha só, doidão. Eita, mano. É muita skin. Do taco também, ó. Machete é muito top, quer dizer. Skin do taco também tem várias. Katana tem a lua sangrenta. Katana de fogo, kendoka. E a katana ameaça do sushi. Já vamos deixar na kendoka aqui também. Eita, mano. Tem um punho ardente. Esse punho aqui é muito top. Em coleção, vocês vão ver aí todos os emotes que o moleque tem, ó. Se liga só. Joga muito mesmo, tropinha. Trono mundial. É muito top. Vários emotes. Por ser uma conta muito antiga, eu acredito que ele já gastou muitos diamantes. Joga muito também, ó. Não tinha um emote como a poeira, se eu não me engano. Emote do Kung Fu já tem. Bora deixar equipado. Café da tarde também já tem. Eita, mano. Esse emote brabo aqui também, dançando com o cachorrinho. Emote milhona que chama. Eita, mano. A conta tá top demais. Tem mais um emote aqui brabo, doidão, ó. Um soco só. E eu já vou trocar aqui, ó. Tem esse emote brabo aqui também. Tem esses emotes aqui, ó. Saiu do modo Fury aí. Muito brabo. As mochilas, vocês podem ver que tem várias mochilas top também, ó. Várias mochilas de passe. Caraca, mano. A conta realmente tá gemada. Tropinha, se eu for mostrar tudo, o vídeo vai ficar muito longo. Já vamos vir aqui, então, a olhar no cofre todas as caixas que a gente pegou e todos os pacotes, mano. Olha só o tanto de caixa. Caraca, doidão. Realmente é muita caixa. E se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou fazer um próximo vídeo aí, gastando, abrindo todas as caixas nessa conta braba do inscrito, mano. Olha só, doidão. Caraca, mano. É muita caixa mesmo. Pacotes também, ó. Eita, doidão. É muito pacote de skin. Caraca, mano. Tô impressionado, galera. A conta dele tá super gemada. Eu acho que são mais de 40 pacotes de skin, ó. Só hoje a gente pegou uns 15 pacotes de skin. Tem até o pacote samurai. Então, Tropinha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha pra todo mundo. Já me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. Quem não é inscrito no canal, já se inscreve também. Até o próximo vídeo de amanhã que vai ser especial. Falou. Fui.